Vale mil e quinhentos essa alta cilindrada, ô tio, ô Tô passando aqui, irmão, por que você tá entortando o bagulho e a moto é sua? A placa é minha A moto é sua? A placa é sua? Se você quiser, você acha que eu tenho medo, véi? Tô de boa aí, mano Calma, calma, o vídeo vai continuar rodando Antes de eu continuar com o vídeo, eu preciso explicar rapidinho aqui pra você O que aconteceu nessa discussão aí e o que eu falei no último vídeo Pra você entender a história certinho, beleza? O vídeo que eu tô soltando aqui agora, primeiro de tudo, eu só tô soltando ele Porque o pessoal do canal pediu muito esse vídeo Minha intenção não era soltar ele, não quero dar continuidade a esse tipo de discussão, beleza? Em segundo, eu queria mostrar muito esse vídeo de outra forma Porque pra vocês entenderem a forma que as pessoas te tratam Conforme o que você tem Nesse vídeo, eu tô com uma moto velha que eu tenho, que eu uso pra trabalhar E no mesmo vídeo, eu passo com outra moto que eu tenho pro meu lazer Que é a minha XJ6 E o tratamento é completamente diferente Em terceiro, eu queria pedir a sua ajuda pra você que é novo aqui no canal E pra você que já é inscrito Deixa o seu like, se inscreve Que vai me ajudar grandão, beleza? Vamos continuar É que é louco, doidão As duas motos que tá parada aí no vídeo É a minha e a do Renato O Renato tá em cima da moto dele com o capacete na cabeça E em cima da minha moto tá o Marco O Marco tinha levado a Today pra mim Até lá pra me fazer esse vídeo Eu já tinha gravado de XJ eu e o Renato antes Inclusive até quebraram a placa dele Mas não deu nem pra saber Da onde que foi que quebraram Antes disso, eu tinha passado por lá Foi tudo normal, vocês vão entender Então, logo em seguida Na hora que eu tava passando lá no meio Aconteceu isso Vale 1500 essa auto cilindrada Ô tio, ô Eu tô passando aqui, irmão Por que você tá entortando o bagulho A moto é sua? A placa é minha A moto é sua? A placa é sua? Eu passei em cima de você? Você quer? Você quiser? Você acha que eu tenho medo, velho? Tá de boa aí, mano? Qualquer, velho Vai ficar entortando o bagulho dos outros Vai zoar a moto dos outros aí Ué, irmão Passei no bagulho Tá zoeiro aí, né, velho? Não, mas é zoeiro estragar o bagulho dos outros Quer zoar, mano? Zua eu, tá ligado? Não vem destruir meus bagulhos, tio Não, não precisa baixar não, mano Já entortou, já quebrou, tá ligado? Não demorou, velho Já era Firmeza? Galera, mano Mas se Deus quiser, mano Deus vai dar uns bagulho de volta pra você aí, tio Tá ligado? Você vai conquistar, tá ligado? Vai ser fácil mostrando É, tá ligado? Vem, vem com a motona, velho Claro que dá Porque, tá ligado? Só as visualizações desse vídeo praga-baca, cuzão Aí passa casando É nóis, porra! Eu só queria prestar atenção Se vocês também vão conseguir entender O que é que esse rapaz da camiseta verde falou Eu acho que ele tinha mandado eu comprar uma motona O que eu achei mais estranho É que no vídeo que na hora que eu passei de XJ Esse rapaz tinha conversado comigo Oi, tiro, tiro, tiro Vai, vai, vai Ficou top, moleque Deixa eu ir lá, falou, tio É nóis? Vai, 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 vai Tamo junto E aí, tio? Beleza? Como é que você tá? Ah, eu tô de boa, e você? Tá, no pique do Goiás Ah, isso aí, mano Vira moça Vamos ver o que que nós encontramos aí pra frente No bagulho Vamos ver as novinhas tudo louca Eita, porra, o bagulho aqui Tá estralando, mano Tá fomegando A tala Oi? A tala Não, não Ele é? Escape de 30 conto Hã? É escape de 30 conto Seu? 32,50 É Pagar mil conto no escape, pra quê? Eu tinha uma carenada É Blue Racing com uma tala É, top É um barulho Chega lá, falou, moleque E aí, tio E foi isso aí, galera, que aconteceu Espero que vocês tenham entendido A versão completa desse vídeo Eu vou tá soltando ainda essa semana Do rolê aí no Fluxo das Universitárias Não esquece de deixar aquele like, monstro Vamos arrebentar o like Se você é novo, se inscreve E até o próximo vídeo Valeu, fui!